Dois dias após o anúncio da redução do preço do combustível nas refinarias, os motoristas de Arasatuba ainda não sentiram a diferença nos postos. Se por um lado a gasolina não teve queda, por outro o etanol deve continuar caro por conta da entre safra da cana-de-açúcar. O anúncio da Petrobras deixou muita gente na expectativa de redução no preço da gasolina e do diesel. Mas nas bombas de combustíveis os valores não têm agradado. Caro pra diacho, viu meu? Tá caro, a gente sempre espera uma redução, né? Muito caro. Não tá compensando não. O governo fala que abaixa meus postos, não abaixa nada. O reajuste anunciado há dois dias é o segundo em menos de um mês. Segundo a Petrobras, a gasolina nas refinarias poderá custar menos 5 centavos por litro. Queda superior a 1%. Já o diesel pode ter queda de 20 centavos, uma diminuição de quase 7%. As reduções de preço são consequência da nova política de preços da estatal, adotada em 14 de outubro. Dessa data, até hoje, a queda de preço e derivados chega a 12,1% nas refinarias. Em nota, o Sincopetro informou que ainda é cedo para afirmar se haverá ou não reflexo nas bombas dos postos de combustíveis sobre a redução do diesel e da gasolina anunciada pela Petrobras. Ainda de acordo com eles, até agora nenhum posto de Arasatuba relatou diminuição dos preços por parte das distribuidoras. O preço, eu não vi diferença nenhuma. Não caiu, se caiu lá em cima, aqui não caiu não. Estou esperando, né? Mas por enquanto nada. Arasatuba principalmente, né? A gasolina em Arasatuba está saindo em média R$ 3,78 o litro e o diesel R$ 2,97. Já o etanol tem preço médio de R$ 2,84. Um tempo atrás, a gente abastecia R$ 50,00. Hoje, a gente tem que colocar R$ 15,00. R$ 20,00. Não tem condições. Para o secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, os consumidores podem ter participação ativa na queda dos preços dos combustíveis. O etanol vai ter que ter o impacto daquilo que foi a diminuição do preço da gasolina determinada pela Petrobras. Naturalmente, vai ter que se ajustar a essa realidade. A ótica é outra, portanto. É exatamente você deixar o mercado se organizar e o consumidor é determinado. O consumidor vai punir quando o preço for além daquilo que seria razoável.